Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Ministro, agradecer a exposição feita ao longo aqui desta noite, tentando ser o mais telegráfico possível. O Sr. Ministro disse na sua intervenção inicial que as medidas do Governo são a vários tempos. Eu queria lhe falar de um desses tempos, que é o tempo de futuro e das respostas que temos para dar à atual crise, e sobre a necessidade que Portugal tem de aproveitar aquilo que é o potencial da economia digital. Nós sabemos que, por outro lado, ninguém sabe aquilo que acontecerá na revolução digital, mas temos uma certeza que a tecnologia vai estar cada vez mais presente nas nossas vidas, a um ritmo cada vez maior. É já hoje uma panaceia dizer que a pandemia acelerou o contexto de transformação digital, mas há aqui um duplo contexto que é da crescente transição digital do mundo à volta das empresas, mas também uma necessidade das empresas fazerem a sua própria transformação digital internamente. Em alguns setores, essa transformação digital é até uma fatalidade. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, da restauração e do comércio. Por exemplo, no setor do comércio estamos a falar de cerca de 240 mil empresas, não falando da restauração e de vários outros serviços, com uma necessidade imperiosa, por exemplo, de aceder a alguns setores, como o do e-commerce. E aquilo que lhe perguntava é que medidas concretas tem o Governo para apoiar as empresas a realizar a sua reconversão e a sua transformação digital, sabendo que essa transformação digital não é só necessária na aplicação de novas tecnologias aos modelos de negócio, mas também, acima de tudo, ao nível das competências. Nós, esta semana, tivemos bons indicadores, nomeadamente um estudo feito sobre a economia digital pela ASEP, que diz que 60% do tecido empresarial já está, tem presença na internet, ao contrário de 40% no anterior estudo feito no ano passado. Concretamente, as micro e pequenas empresas são aquelas que mais estão a fazer esta migração, e, portanto, isso são boas notícias, mas temos também de perceber o que é que podemos fazer ainda para as ajudar mais. Acrescentava só, e para terminar, em que é que o plano de recuperação e resiliência poderá aqui trazer de músculo a esta nova realidade, principalmente em dar cumprimento ao plano de ação para a transição digital aprovado no início deste ano, e, portanto, no fundo, eram estas as questões que eu lhe queria deixar. Muito obrigado.